Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Dão e hoje eu estou aqui no meu pomar para poder responder a mais uma pergunta que me fizeram a respeito das iscas para capturar as abelhas sem ferrão, que são as melípodas. Lembrando que as abelhas sem ferrão, elas são as nossas abelhas, as abelhas nativas do Brasil, as abelhas com ferrão, elas não são aqui, trouxeram elas para cá e elas multiplicaram aí, as nossas não são as apis, as apis são as abelhas com ferrão e as melíponas são as nossas abelhas, que são as abelhas sem ferrão, ok? Vamos lá, as pessoas estão reclamando, muitas pessoas estão falando que estão entrando colônias de formiga em algumas iscas, então eu vou ensinar que uma forma que vocês podem fazer para reduzir muito, mas muito mesmo isso, posso dizer que quase 100% vai funcionar, ok? Eu só não falo 100% porque vai que acontece aí de alguma formiga é conseguir entrar e fazer uma colônia. Vamos lá. Bom, vocês vão pegar a isca de vocês, quem não viu eu fazendo, quem quer aprender a fazer a isca, olhe aí mais para baixo que vocês vão ver como fazer a isca. É muito simples, viu gente? Se vocês terem um jornal, a lona e essa fita aqui e essa mangueirinha, essa emenda aqui, isso aqui é no depósito, R$0,50. Quem tiver isso, vocês fazem com menos de um minuto, tá? Agora, o que que acontece? As formigas acabam entrando aqui com muita facilidade. Nós vamos dificultar isso. O que que acontece? Vocês vão pegar, gente, muito simples, tá? Vou pegar isso aqui, uma garrafa pet, vocês vão furar aqui, e eu até comecei a gravar o vídeo, só que, aqui ó, vai abrir o buraco, aqui, abriu o buraco, tá vendo, gente? Abriu o buraco, olha, muito simples. Deixa eu ver se vocês estão pegando aqui direito. Gente, tomem cuidado com isso, vocês podem se cortar, tá? Tomem muito cuidado, façam muito cuidado. Deixa eu ver se... Objetos cortantes, né, gente? Tem que tomar cuidado. Gente, eu tô fazendo assim, tá até meio... Não é pros coco, não. Tô fazendo com carinho pra vocês. É pra mostrar a facilidade, porque tem gente que ensina as coisas com um ar de dificuldade, pra dizer assim, nossa, tá vendo o que que eu sei? Eu sei fazer coisas difíceis, difíceis, que somente eu sei, né? E mais ninguém vai poder fazer. Olha só, eu tô ensinando e olha só. Aí eles mostram só a dificuldade. Eu mostro a facilidade. Você viu? Furei o buraco aqui, é rápido, é fácil. Detalhe, gente, pra vocês furarem esse buraco aqui, façam igual eu fiz. Não tira a tampinha, não, porque senão vocês não vão ter como segurar. Deixa a tampinha na própria garrafa, abre o buraco primeiro, depois vocês tiram isso aqui, tá ok? Vamos lá. Eu gosto de fazer assim, sem corte. O vídeo não fica longo, mas eu gosto de fazer sem corte, ó. Aqui, ó. Vocês vão... Viu, gente, aqui? Deu? Simples. Vamos lá, eu vou só empurrar pra caber. Isso. Coube. Coube. Viu, gente, como é simples? É muito simples. Esse negócio de ficar colocando dificuldade nas coisas pra poder... Ou até mesmo que as pessoas colocam dificuldade, porque já é delas mesmo, né? Eu sempre procuro o lado bom da coisa. E de um jeito pra tudo. Olha, agora as formigas, pra elas virem entrar aqui, elas vão ter que passar por todo esse trajeto. Elas vão escorregar, vai cair. Elas vão falar, não, não dá pra morar aqui, não. Ah, e as abelhas? Como que elas dão? Como é que as abelhas vão entrar, gente? As abelhas vão vir voando. Olhem. Viram? Como é que elas vão entrar aqui e vão fazer a ninhada delas aqui e vão ficar felizes para sempre. Gente, isso é uma dica pra fazer até pra quem já tem as suas colmeias na caixa. Vocês podem fazer isso aqui na entrada da caixa de vocês pra evitar ataques de formiga, tá? Isso é ótimo, é excelente. Viram, gente? Olha que simplicidade, coisa simples, fácil de fazer. Vocês não vão demorar nem 10 minutos pra fazer, mas façam com cuidado. Eu já cortei minha mão demais, entendeu? Minha mão é toda cortada, porque às vezes é um pouco na pressa, então não tenho pressa. Faça com tranquilidade, calma. Pega o vídeo aí, olha direitinho. É só cortar aqui. Eu tá meio tortinho aqui, porque eu quis fazer pra vocês verem a facilidade, tá? Tá ok, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Espero que eu tenha respondido a pergunta. Mais uma coisa que eu fazia antes, mas dá mais trabalho, é... Quando eu coloco... Aqui tá o palco, vocês vão colocar a isca. Colocou a isca, né? Amarrou. Aí eu vinha, por exemplo, aqui na parte de cima e passava graxa. E na parte de baixo e passava graxa também. Só que é o trabalho que dá. Aí chove, leva embora. Dessa forma aqui é muito mais fácil, viu, gente? Muito mais tranquilo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando também que as abelhas são responsáveis pela polinização das flores. E sem a polinização não há frutos. Então, vocês precisam mesmo ter as suas comézinhas de abelhas bem próximas de vocês para poder aumentar a polinização das frutas, das frutíferas, ok? E eu estou demorando um pouco para responder devido ao meu trabalho e algumas coisas que estou passando, mas eu estou procurando responder o mais rápido possível, o mais breve possível. Tem alguns vídeos que eu estou fazendo, quando eu tenho tempo, nas minhas folgas. Só que eu quero mostrar o início, o meio e o fim. Eu não quero mostrar para vocês uma coisa que eu só comecei e sem ter um resultado. Eu quero mostrar o início, o meio e o fim para vocês verem o resultado. Não adianta nada eu mostrar, olha só, isso aqui dá certo, mas cadê o resultado, né? Eu quero já mostrar pronto. E vocês vão gostar muito, vão poder seguir o passo a passo, tá? Que vai dar certo. Eu procuro passar de uma forma bem popular que qualquer pessoa entende. Pelo menos eu procuro chegar o mais próximo disso, tá? Então, eu estou tentando responder, mas como eu disse, devido a algumas coisas aí, eu estou demorando um pouco mais, ok? Eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de mexer com as minhas plantinhas, eu estou com as minhas galinhas agora também, porque isso me ajuda a ficar mais tranquilo. Se você não tem uma planta, plante alguma coisa. Nem que seja uma hortinha com tempero, uma pimenta. Você vai ver como é que é gostoso, você vai ter um resultado até na sua vida profissional. É muito bom e ajuda a gente demais. Foi a melhor coisa que eu fiz, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aí.